Nos torna uma atitude de acolhimento dessa misericórdia que quer ser derramada sobre nós. Como uma imagem tão linda de Jesus misericordioso, onde vemos os raios de misericórdia jorral do coração aberto dele, que nós possamos hoje nos colocar debaixo desses raios para sermos atingidos por essa misericórdia. E uma frase, Padre, que me tocou muito nesse caráter que o Senhor trouxe, é essa última frase, esse convite de Jesus, que na verdade é uma ordem. Ele fala, fala a todo mundo da minha misericórdia, porque a misericórdia que recebemos, e esse convite, nós não podemos aguardar só para nós. E me lembro também, ao que o nosso pai fundador, o Padre João, sempre nos ensinou na função nova, que nos for feita misericórdia, e por isso nós precisamos também, sempre, os braços, as mãos, o olhar, o sorriso de misericórdia para os outros, esse o Padre João não inventou. Ele propõe o Evangelho, quando encontramos isso na experiência de Santo Maria Magdalena, que muito amou, porque ela muito foi amada, que muito conseguiu se dar nessa misericórdia, porque ela foi quem recebeu a misericórdia. Então, que nós possamos fazer realmente, hoje, essa experiência de mergulhar, de acolher a misericórdia de Deus para conosco, para também podermos ser essa ponte, ser essa chama de misericórdia para com os outros.